Fala gurizada, vambora voz, ainda não tá boa hein, vamos conversar sobre, eu quero repercutir aqui ontem a entrevista que o Tyson deu pro nosso canal e alguns pontos importantes deste que é o protagonista do Inter no momento e um cara que a gente espera muita coisa, coisas relacionadas, primeiro a curiosidade sobre uma ligação do D'Alessandro antes do Granal, quero falar sobre a questão física dele também, e sobre a confusão do Granal que a visão do Tyson é muito clara, muito nítida e muito correta em relação a tudo que aconteceu, antes presta atenção no baldaço aqui, vamos baixar o aplicativo da OneFootball, a OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo e é de graça, não custa nada, por que que é o melhor? Sabe quando tem vários jogos ao mesmo tempo, agora que a gente tá cercando o rival, quero saber como é que tá o Juventude, Bahia e tal, ali a atualização na hora mais rápida e tu abre e vem com detalhes de lance a lance, posse de bola, tudo que tá acontecendo no jogo, muito bom, campeonato alemão, a Bundesliga de graça na tua tela, assisti os jogos. Outra, tu diz no time que tu torce, se identifica lá, tu vai ser notificado sempre que tiver uma bomba do teu time, vale muito a pena, OneFootball de graça, não custa nada baixar o aplicativo no teu smartphone aí, só que tem que ser por esse link que tá aqui na descrição do meu vídeo, pra contar pro nosso canal aqui, baixa por esse link aqui, tá bom? Vamos lá, vamos repercutir então, primeiro muito legal né, o Tyson ontem fez uma ronda na imprensa brasileira, passou o dia dando entrevistas e é importante pro clube que o protagonista do Granal faça. Eu também quero antes dizer uma coisa pra vocês, é impressionante o amadurecimento, eu era repórter ainda, lá em 2008, 2007, 2009, quando o Tyson era um menino que tava surgindo, um menino, um menino, não sabia nem falar direito. O Tyson hoje é um cara maduro, líder do grupo do Internacional, um cara que tem senso de liderança, sabe da sua importância, um cara com visões muito claras sobre futebol, fico impressionado com a evolução do Tyson, fico impressionado de verdade. Bom, a primeira coisa que eu quero tratar aqui e reproduzir é uma preocupação que eu tenho com o Tyson, que é a sua questão física, o Tyson tá tendo um pouco mais de lesões do que ele tinha no resto da sua carreira, o que que tá acontecendo? Ele tá sentindo falta na pré-temporada? Ele responde. Sinto, sinto pouco sim, sinto Baldassi, porque uma pré-temporada faz tudo, cara. Ela ajuda muito os jogadores, eu não tive uma pré-temporada aí, eu saí do meio de uma temporada e cheguei aqui no Inter e já tava já na temporada e eu já comecei a jogar direto, já cheguei jogando direto, eu não tive muito tempo de fazer uma pré-temporada. Então isso faz muita falta sim, cara, eu converso todos os dias com o professor Paixão, com o professor Hélio, com o Fernando, que eu preciso, cara, eu preciso de sempre estar treinando e aqui a gente não tem muito tempo de treinar, porque joga domingo, joga quarta, joga domingo, joga quarta e é bom sempre estar cuidando do jogador. Então eu senti muita falta da pré-temporada sim. O Tyson deu uma ideia muito clara sobre o que ele pensa da confusão pós-Grenal, pois percebam o que que disse o Tyson? Quando aconteceu tudo isso, eles foram correr no Patrick, eu peguei o Rafa e o Rafinha e falei assim, Rafinha, cara, vocês zoaram, os caras zoaram do Inter aqui dentro, eles ganharam o gauchão, eles fizeram um minuto de silêncio na frente da torcida e agora o Patrick não vai poder fazer isso aí? Por quê? Vocês me dizem o porquê que o Patrick tá errado. Vocês fizeram pagode ao vivo depois do gauchão, vocês colocaram o nome do Yuri no meio de pagode e rimaram que o Inter não ganhava nada e isso e aquilo. Agora a gente ganha, a gente não vai poder comemorar com a nossa torcida, então a gente tá errado, a gente tinha que ganhar, entrar pra dentro do Vechar e ponto final. Era essa aí. Não existe, não existe isso aí, não existe isso aí. O Cortes não era pra ter ido atrás do Patrick, quem não foi pro vestiário? O Cortes que fez parte de, que participou de tudo isso, Corneteado Ladrado. Se tu olha as provocações do Grêmio, o Cortes é o primeiro a tá com o dedinho na boca. Quem bate esquece, quem bate é sempre essa história, quem bate esquece, mas quem apanha não vai lembrar. E aí o Patrick, na minha opinião, depois eles me pediram desculpa, eu falei, cara, não tem que me pedir desculpa, a gente foi comemorar com a nossa torcida que precisava muito disso aí. Eles precisavam muito disso aí. Eu vi pessoas na arquibancada ali, que eu chegava, eu olhava, eu ficava olhando assim, cara, as pessoas estavam arrepiado, arrepiado, arrepiado. Então isso aí, cara, quem zoa vai ser zoado, não vai ter o que fazer, quem zoa vai ser zoado. Que legal, né? E a outra coisa, isso me chamou muito a atenção, né? Eu perguntei pro Tyson se ele tinha falado com o D'Alessandro depois do Granal. Olha o que que o Tyson contou. Tu falou com o D'Alessandro depois do Granal? Antes, ele me ligou antes do Granal. E aí? Eu tava no quarto, concentrando, aí eu olho a chamada dele. Aí ele falou o quê? Bem assim, ele falou pra mim, tá com medo? Aí eu falei pra ele, tá maluco, cara? Eu tive um professor igual a tu, eu vou tá com medo? Aí ele chegou e falou assim, bem pra mim, ó. Hoje é o dia, tu tá com a oportunidade de enterrar os filhos da puta. Ele falou bem assim, até desculpa o palavrão, ele falou bem assim, desse jeito dele. Aí eu falei, não, cabeça, pode deixar comigo, que eu aprendi, eu tive um professor muito bom. Ele falou, então tá bom, então. Boa sorte, bom jogo. Aí depois do jogo, ele me mandou mensagem. É assim mesmo, assim que eu estudei nele, falou. Muito boa. Muito boa. Tá aí, galera. Não esquece de se inscrever no canal aqui e dar joinha também. Valeu. Tchau. Tchau.